Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo de Manicurante E hoje Vamos para uma nova série Noob vs Pro E hoje Vai ser Um banco Vamos ver quem tem um banco melhor Claro que vai ser o Pro Mas vamos ver Oi gente, esse é o banco do Noob Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ai não O que eu fiz com o banco Bota aqui Bota aqui Guarda todo o dinheiro Fácil, fácil Esse é o banco Do Noob Vocês acham bem chatinho Mas é assim O banco do Noob não guarda Tanta coisa assim É socorro Você não sabe O bloco de diamante É o único coisa que ele guarda Então Bora lá para o banco do Pro Tanta coisa assim 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 Tchau. Bom gente, espero que tenham gostado. Fica com Deus, deixa um like, se inscreva no canal para não perder nenhuma das notificações. Então, tchau gente, valeu por ter assistido esse vídeo. Convidei a galera para assistir mais vocês. Tchau gente, fica com Deus, valeu, tchauzinho.